Cadê o triângulo? Quem vai tocar um triângulo pra nós? Essa muca tá chegando devagarinho Com Deus eu me deito, com Ele me levanto Amanheço, se é dia, de tarde, de tarde, se me apronto Tem som grave, sobrando Com Deus eu me deito, com Ele me levanto Amanheço, se é dia, de tarde, de tarde, se me apronto Que a noite já vem, 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 vem Peço bênçãos e estrelas, com elas me deleito Às vezes me espanto, às vezes me esqueço Cadê o triângulo? Cadê o triângulo? Aê! Com Deus eu me deito, com Ele me levanto Amanheço, se é dia, de tarde, de tarde, se me apronto Se a noite já vem, pego o microfone pra ficar também Peço bênçãos e estrelas, com elas me deleito Às vezes me espanto, às vezes me esqueço Que estrela Pei-me em pé também Pei-me em pé também Pei-me em pé Naduca Nessa força, essa ponte Esse som Na vitória já é outro dia Tem que me enganar Nessa força, essa ponte Esse som Na vitória já é outro dia Tem que me enganar A vitória já é outro dia Deus eu me deito, com Ele me levanto Amanheço, se é dia, de tarde, de tarde, se me apronto Se a noite já vem, pego o microfone Peço bênçãos e estrelas, com elas me deleito Às vezes me espanto, às vezes me esqueço Peço bênçãos e estrelas, com elas me levanto Amanheço, se é dia, de tarde, de tarde, de tarde Peço bênçãos e estrelas, com elas me deleito Às vezes me espanto, às vezes me esqueço Eu me eterno E também Pei-mei-mei Pei-mei-mei-mei Amém. Amém.